Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende Pessoal, passei aqui para dar um recado para vocês Hoje, às 21h, às 9h da noite Eu vou estar em uma live no nosso grupo, As Legistas do Brasil Contando tudo sobre a visita à fábrica da Weber Quartz Elite em Jandira Então pessoal, os 15 mil do grupo Espero vocês lá, na live, às 21h, no nosso grupo no Facebook, tá ok? Valeu pessoal, um abraço!